Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje finalmente eu vou compartilhar com vocês como ficou a minha mesa de centro o pessoal que me segue lá no Instagram já viu, então se você não me segue no Instagram eu vou deixar aqui, se caso você queira conferir e fazer parte da nossa família lá no Instagram, tá bom? Vocês são sempre muito bem-vindos, tá? Então hoje eu vou mostrar como ficou essa mesa aqui não é uma mesa nova, é uma mesa antiga, mas pra mim ela é nova porque eu dei uma cara nova pra ela, isso tá de visual novo, eu adoro fazer isso aqui eu acho o processo transformador literalmente, né? Às vezes a gente tem ou um objeto ou um móvel em casa, então se a gente dá uma outra corzinha pra peça eu acho que assim, imediatamente a gente tem outro ambiente, a gente se apaixona novamente pela peça, né? Então eu gosto muito de aplicar isso aqui em casa, né? Além de ser barato, rápido, a gente reaproveita, né? E também é uma terapia, eu adoro! Eu não tenho medo de pintar as coisas, ainda não me arrependi de ter pintado qualquer coisa aqui em casa que eu tenha pintado, né? Às vezes a gente pode falar assim, ai meu Deus, gostava antes não, eu sempre gosto do resultado final, depois que eu pinto então eu espero de coração que esse vídeo seja uma forma de inspiração pra vocês, tá bom? Agora eu vou lixar a mesa todinha porque eu acho que derramaram um litro de verniz aqui nela, viu? Vou usar esse negócio aqui porque eu já tenho aqui em casa e eu acho que vai me facilitar mais a vida Tirei bastante o verniz, mas ainda tem a verniz, ó pra você ver como brilha Lixei bastante com a máquina, deu esse efeito aqui e pros locais que eu não consegui passar a máquina eu usei essa esponjinha aqui Agora eu vou aspirar a peça toda pra poder tirar a poeira Essa etapa é bem importante Depois que eu lixei, eu passei esse desengordurante aqui, ó pra poder terminar de dar o arremate Agora eu vou esperar a mesa secar pra começar a pintar com a minha mesa aqui já preparada pra receber a tinta Então agora eu vou começar a pintar e eu vou usar essa tinta aqui, ó da Fusion Mineral Paint e o nome da tinta é K-Cement Esse daqui, ó E eu vou aplicar a tinta com esse pincel E aí Passei então aqui a primeira de mão, agora eu vou esperar secar pra poder aplicar mais uma de mão. Eu dei três de mão de tinta, vou esperar secar porque eu quero dar mais uma de mão aqui no topo da mesa. E aqui o resultado final. Gente, eu amei, eu acho que clareou bastante aqui o ambiente, eu acho que ficou melhor do que com a madeira escura. Não que eu não gostasse da madeira escura, mas eu preciso de móveis claros aqui na minha casa porque o piso é escuro, né? Então, tendo uma mesa clara amplia o ambiente e eu amei de paixão aqui a mesa prontinha dessa forma que eu fiz. Deixa eu mostrar pra vocês desse lado aqui da mesa que seria a parte da frente porque tem essas duas gavetas, né? Mas aqui em casa, no momento, eu decidi colocar a mesa dessa forma, né? As gavetas viradas pra cá e a parte de lá mais lisa com menos informação. Depois que a tinta secou direitinho, eu passei um verniz porque como aqui é uma mesa de centro, né? Tem um tráfico muito grande aqui, as crianças brincando toda hora pra lá e pra cá. É importante a gente passar um verniz pra poder proteger. Eu usei esse daqui porque é o que eu tinha aqui em casa, mas você pode passar qualquer verniz, né? Ou verniz que for da sua preferência. O importante é passar um verniz pra poder proteger a mesa. Afastei aqui pra mostrar pra vocês uma visão mais aberta de como está aqui a sala. E, gente, eu vou confessar que eu estou louquinha pra poder pintar esse móvel aqui também de branco. Eu acho que ele vai ficar fantástico, além de clarear mais aqui a sala. Eu gosto da forma que está aqui agora. Essa mesa aqui eu comprei numa loja perto daqui de casa. Foi bem carinha, mas eu gosto dela. Gosto da cor da madeira também e eu acho que a mesa combina com o móvel. Mas eu acho também que se eu pintar o móvel de branco igual a mesa, eles vão formar uma duplinha bem interessante. Também gosto dessa dica, né? Que se por acaso você tiver em casa móveis de cores diferentes ou acabamentos diferentes ou em tons de madeiras diferentes, né? Você pintar da mesma cor, isso vai fazer com que os seus móveis fiquem mais uniformes, né? No caso aqui, eu tenho o móvel que eu comprei num dia e a mesa em outro dia, né? Se eu pintar os dois da mesma cor, vai fazer ficar uniforme, né? Vai parecer que é um conjunto. Eu gosto dessa opção também. Espero muito que vocês tenham gostado da minha mesinha. Eu amei. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal. Aperta também aquele tal, daquele sininho. Porque na vez que eu postar um vídeo, você é notificado, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até a próxima. Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto